Meu coração está aos pulos. Quantas vezes minha esperança será posta à prova? Por quantas provas terá ela que passar? Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas, que voam entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro, que reservamos duramente para educar os meninos mais pobres que nós, para cuidar gratuitamente da saúde deles e dos seus pais, esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais. Quantas vezes meu amigo, meu rapaz, minha confiança vai ser posta à prova? Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venha quebrar no nosso nariz. Meu coração está no escuro. A luz é simples, regada ao conselho simples de meu pai, minha mãe, minha avó e os justos que os precederam. Não roubarás. Devolva o lápis do coleguinha. Esse apontador não é seu, minha filha. Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe tenho tido que escutar. Até abre as corpos preventivo, coisa da qual nunca tinha visto falar, e sobre o qual minha pobre lógica ainda insiste. Esse é o tipo de benefício que só o culpado interessará. Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear. Mais honesta ainda eu vou ficar. Só de sacanagem. Dirão, deixa de ser boba, desde Cabral que aqui todo mundo rouba. Eu vou dizer, não importa, será esse o meu carnaval. Vou confiar mais e outra vez. Eu, meu irmão, meu filho e meus amigos. Vamos pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. Com o tempo, a gente consegue ser livre, ético e o escambal. Dirão, é inútil, todo mundo aqui é corrupto, desde o primeiro homem que veio de Portugal. E eu direi, não admito, minha esperança é imortal. E eu repito, ouviram? Imortal. Sei que não dá pra mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar pra mudar o final. Obrigado. 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 Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a constituição, Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? No Amazonas, no Araguaia, na Baixada, tudo nesse No Mato Grosso, nas Gerais, e no Nordeste, tudo em paz Só mesmo um pouco eu descanso Mas o sonho anda solto Manchando nos papéis Documentos fiéis Ao descanso do patrão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo se for Fiada no exterior Mas o Brasil vai ficar rico Vamos faturar um milhão Vamos vendermos todas as almas Dos nossos índios no leão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? O governo do Paraná, Roberto Requião, Lula apresentou a semente de mamona, um dos vegetais de onde se extrai o biodiesel. Mas Requião, aparentemente, não sabia que as sementes não são comestíveis. Não é grande produção de mamona? Não é grande produção de mamona, Roberto Requião, Lula apresentou a semente de mamona. Música 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 Música